A carne é que não tem muito ainda. Não, é o que que faz. É uma salsicha. Ah, é um ronco, é um ronco, é um ronco. Fala de medirremente. 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 Milhão também é bom, é remédio. Tem dois malucos dentro da carreta com um motorista. Cara, até tiro no piloto da carreta, a carreta tá pulada. É uma sacanagem, né? Para não pegar um caminhão, né?